E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E hoje o vídeo é de uma notícia que vai fazer o seu queixo cair Há um tempo atrás eu já falei sobre isso, eu falei sobre o recorde mundial de terminar Pokémon Red E tipo, já foi animal, o feedback do vídeo foi muito louco Porque hoje em dia, cara, com esse crescimento do Twitch.tv, das live streams no Hitbox e tal Uma coisa que tá pegando muito forte é essa parada de speedrun Se você não sabe o que é speedrun, eu vou te explicar O cara pega um jogo, na maioria das vezes clássico, às vezes moderno, pro próprio GTA V tem gente que faz speedrun E ele tenta terminar o jogo o mais rápido possível, velho Então existe uma comunidade de pessoas que controlam esse tempo E a ideia dos caras é você bater o recorde do jogo Então eles streamam, então às vezes eles streamam por 30, 40 minutos sem parar o caminho deles pra terminar o jogo, tá galera? E é muito legal, porque além da facecam, né, de toda aquela estrutura de live stream Você tem embaixo ali, normalmente, o tempo que ele tem que terminar cada etapa do jogo Então às vezes o cara, tipo assim, pro terminar o Pokémon em 25 minutos Em 12 minutos ele tem que tá perto do último ginásio, tá ligado? Ele tem que capturar o Pokémon tal em até, tipo, 6 minutos É o melhor jeito de você controlar os frames, sim, os caras precisam controlar os frames do jogo Pra conseguir executar cada uma das etapas aí, quebrar o recorde Existem inúmeros jogos, inclusive se você souber algum jogo que tem speedrun que é legal de acompanhar Deixe aí nos comentários E é uma maneira hoje em dia de entrar no mercado profissional de games, tá pessoal? Isso realmente é uma ferramenta que dá dinheiro Principalmente no twitch.tv em live streams Então, se você é bom em terminar jogos Se você gosta de terminar o mesmo jogo 4, 5, 6 vezes, cada vez melhor Cara, eu recomendo que você se informe como você pode streamar Como que você pode produzir esse tipo de conteúdo Porque é uma brecha aí, uma nova brecha no mercado Uma nova abertura, não é o meu estilo Não é o estilo da maioria dos youtubers que vocês assistem Mas é uma parada que está pegando fogo E a matéria de hoje, que o link, inclusive, está aí na descrição É do Kotaku Americana É sobre um cara que terminou The Legend... Mano, detalhe, esse The Legend of Zelda Que é o que o cara terminou É um dos que eu considero mais difíceis Que é o Ocarina of Time O cara sabe, ele fez um vídeo Aliás, por enquanto tem só a live dele Zerando no Twitch Mas, normalmente, depois de um tempo Eles postam o recorde mundial comentado no YouTube Na matéria, vocês vão poder ver a live que o cara zerou, né? Está gravada pelo Twitch E vocês também vão poder ver o vídeo do antigo campeão Explicando todas as etapas Porque qual que é a parada, mano? Para quem lembra do Zelda, eu vou explicando É bem possível que você não lembre Mas eu vou tentar explicar mesmo assim Resumidamente, ele tem que... Na hora de matar o primeiro boss Ele vai fazendo glitch até lá Tipo, glitch para deixar a espada dele muito foda O espada... Espada não Ele usa um bastão, né? Aquele Deku Stick O bastão de cu lá É bicho Ah, bastão de cu é foda O bastão de madeira, né? E ele faz um glitchzinho Que aquele negócio fica batendo loucamente Como se ele estivesse com a força da espada mais forte do jogo Resumidamente é isso Ele aproveita cada glitch Cada bite falho do jogo Para passar por uma porta secreta Matar esse boss Entrar, voltar Jogar uns insetos no chão Pegar os insetos Bugar a cutscene Que joga ele para fora da árvore, né? E aí ele consegue Entrar num teleporte secreto E ir direto para a torre final do jogo, né? O cara não sei como ele descobriu Que fazendo aquele processo maluco Ele consegue Pular o jogo inteiro E usar um glitch E ir direto para o último chefe, né? Quem zerou Ocarina of Time Lembra que o Link fica adulto e criança E adulto ele é bem mais forte que criança O cara zerar o jogo Como o Link criança Para vocês terem noção De como ele pula várias etapas do jogo Ele enfrenta o Ganondorf E o Ganon, né? Na verdade, não Ele não enfrenta o Ganondorf Ele enfrenta o Ganon Que é o vilão gigante Cara, em questão de minutos, assim, né? O recorde antigamente Era de 18 minutos e 56 E agora o recorde foi para 18 minutos e 56 7, velho O antigo recorde era do Cosmos E o vídeo desse Cosmos Está aí na matéria no Kotaku Que eu vou deixar aí na descrição Cara, o vídeo está todo em inglês Mas ele explica cada etapa É muito irado Tipo, cada glitch do jogo Cada byte que o cara se prende Cada, mano, o cara falou Aqui tem uma queda de frame E nessa queda de frame Você tem que dar uma cambalhota Para você conseguir fazer o bug Da espada e não sei o que Mano, é impressionante O speedrun do... Do cara explicando, né? Do... Como é o nome do cara mesmo? Eu já esqueci É muitos nomes É muitos nomes gringos Eu me perco Do Cosmos Mas o John The Stone Tem a live dele fazendo isso Então, e zerando Em impressionantes 18 minutos, pessoal Pois é, como eu falei Então aí Speedrun é uma nova moda Eu quero saber se vocês gostam De fazer Deixem aí nos comentários Eu particularmente Nunca fiz speedrun Eu não gosto de fazer speedrun Então eu não gosto Tipo, ah não Quero zerar o jogo em 5 minutos Não, eu não curto Eu curto explorar Eu curto realmente Me envolver com aquela história Mas às vezes Depois de terminar um jogo Você gosta de terminar Uma segunda Uma terceira vez Aí loucamente Deixa aí nos comentários Espero que tenham gostado Dessa matéria Se sim, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E me seguir no Twitter No Instagram E no Facebook Pois por lá Eu compartilho notícias Fotos Converso com vocês É a melhor maneira E como eu já falei aí Quero ver os comentários De vocês Aí na descrição Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o joinha E o favorito Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço Do Padil Até a próxima